To love again Nossa! Finalmente! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Finalmente Como são os S.A.S? Eu não sei quem são os S.A.S. O que? Foi de suicida em S.A.S Eu sei que A Twitch é G.I.G.M Supermite e a F São F.G.I F.G.I Essa aqui talvez seja C.Q.S.A.S Eu sei G.S.G Eu acho que é I.Q.I É que eu tenho que ganhar O canal Estão fazendo a missão Localize o container biológico Localize o container biológico Eu preciso se eu quiser Nossa! Aqui é Rio de Janeiro Está em um grupo Existe! Uau! Desiste Brasil! Eita! O cara é mais brabo, hein! Tá mais brabo, né? Ah, não pode ter vindo do conferência Ei, gente Eu posso esconder meu drone aqui dentro com vocês? Vocês viram? Obrigado por deixar, tá, amigo? Eu te amo para sempre. Viva para o resto da sua vida. 10 segundos para inserção. Tem um pulso, hein? E o pulso já tá no spawtrap, já. Pulse no spawtrap, hein? Pulse no spawtrap. Ô, pulso, eu tô te marcando aí, maluco. Sai dessa porta logo, seu capeta. E aí, o surf já fez nela. Boa. Boa. Ou não, né? Já levou dois. Qual foi? Um. Eu fiquei indeciso ali para qual lado eu saí. O pulso tava aqui, mané. Era aí mesmo. Caraca. Caraca. Matei ele. Mas tu morreu, né? Ah, não. Tu morreu, não. Eu não tô ficando. Eita, eu fui abusado, eu fui abusado, eu fui abusado. Onde tem câmera? Eu fui mal, velho. Você é louco? Eu confundi você com o cara. Nossa, que piada. Não sei o que me matou. Como é que me culparam? O cara brusou a cara ali, velho. Boa time, caraca. Mano, eu não sei como que eu matei aquele cara lá. Eu só sei que ele saiu. Eu preguei ele um balaço de longe, rapaz. Eu preguei um balaço de longe? Eu sei que o maluco foi eu botar o escudo no chão ali e dei só um balaço na cabeça dele. Eu fiquei olhando pra ele ainda. Ele pulou lá pra fora, você ligou? Aí de longe, viu? Toma. Caraca. O corte ali, ó. Tava com o ato hit. É, ele foi embrazado na frente. Ficou na escrutina. Paz, o maluco do escudo foi foda. O botou o escudo no chão, eu olhando pra ele, né? Vou esperar ele se resolver. A hora que ele levantou a primeira parte, ficou no balanço. E aí? É, o pior é que abaixei a escada e fiquei. Ó, o dão botou o escudo no troço. E aí? Escravo, agora tá novinho, malandro. Tá demorando igual. Precisamos proteger o contêiner biológico. Eu não... Nossa senhora! E essa caixa de madeira aqui? Não peça essa parede aqui tudo. Ah, beleza. E vai lá e manda pra gente esse negócio de reforçar. Ah! Tomou um balaço aí. Por que que o Hulk não coloca aí, ó? Cala aí pra ele. Coloca o Hulk aí. 10 segundos. Hulk, colete, Hulk. 10 segundos. Colete. Não largou. Não largou. Não largou. Solta o colete aí, Hulk. Ok. Corra, mano. O cara negou o colete. Isso não é coisa que se nega pros irmãos, não. Dispositivo ok. Corra Hulk, o colete. Ele disse que quebrou. Como que quebrou, doi? Deve ser o... Deve ser o... Tô aqui no cantinho que eu achei mais seguro. Olha o todo, não vi como é que eu tô aqui. Eu tô levando umas caixas aqui, ó. Porra, o Hulk não vai dar mesmo o colete? Ele disse que quebraram. Mentira. Botar a cara, alemão. Eita. Tem gente embaixo, ó. Colocando o tapete de borda. Mano, tinha outro... Tinha uma outra porta lá. O cara botou a cara. Caraca, esse Kurt aí tá... Tem quatro apontos. Cuidado, cuidado. Caralho. Eita, o Hulk foi lá só buscar o cara. Mano, toda hora eu aperto o T aqui pra digitar. Eu arrebentei um alçapão e me derrubou. Caraca, velho. Que viagem. Que que tu fez? Eu arrebentei um alçapão e me matei. Sim. Eu, hein? Canta demais, R7. É brincadeira. Ela toca até minha, minha, minha. Falando nada, só observo. Viva para o resto da sua vida. Ó, vamos ganhar agora que esse é o vídeo de postar amanhã 3 horas da tarde, hein? Porra. Vai. Da girassol, velho. Da girassol. Da girassol. Da girassol, gente. Da girassol, gente. Da girassol, hein, meu? Anno. Da girassol, porra. Localize o contêiner biológico, cara. Não quero. Não é... Não é questão de querer. É sim. foi localizado rápido porque vocês não esperaram chegar e aí beleza opa tô passando aqui mas não me explode não em explodir a sacanagem beleza calma amigo nossa covardia amigo caraca que lugar que eu tô aqui viado que é isso Rafa onde você tá em cima da geladeira aqui eu vou para lá depois se liberar vou lá para cima Eu errei com o Rediano. Plantando bomba de canter. Caraca. Desse lado aqui não tem ninguém. Eu bote mano. Eu não tenho ulti. Cuidado por quem destruiu o ulti. Ui! Já mandei um. Ih, o que vai me matar? Eu? Falei. Racionando o Drunk! Não posso nem marcar os caras. Os caras estão... Os caras vão lá, matam tudo sozinhos. Pode tomar banho. Mano, tô com medo de arruxar e ter alguém ali. Atividade inimiga. Caraca! Eu não sei onde eu gritava. Matou nós dois, tava deitado ali ó. Pera que... tu falou arruxar e eu... Ah lá ó. Não, eu já tô deitado ali. Caraca! Boa tio! Vem inimigos. Misão aliada bem-sucedida. Que ódio velho. Eita, tinha mais um deles vivo ainda. Ih, meu Deus. Tranquilo. Ai, sério. O segundo... Nossa, aquele cara ali não conta com 10 quilos. Mas segundo lugar ficou com quem? Fala pra mim. Cabeça do meu tio canaia. Quando eu crescer quero jogar igual você. Eu também quero jogar igual ele. Tchau, tchau.